Amor, você sabe o que vai ter dia 29 do 2, às 21 horas? Lançamento. Ah, peguei de surpresa e você tá ligando. Eu tô ligando. É, ó, dia 29 do 2, agora, semana que vem, teremos lançamento oficial do álbum completo Let's Bora UDI. O álbum que a gente gravou lá no Let's Bora, que rolou em Uberlândia, terra top demais mineira, tem mais música inédita e eu vou dar spoiler. É a música que eu mais gosto do álbum. É top a música. Eu não sei se ela vai sair com o nome de Greve de Beijo ou 20 Sexta-feira, mas acho que vai ser Greve de Beijo. Mas é que ela fala 20 Sexta-feira lá na frente lá e eu queria que mudasse o nome dela, mas enfim. Gente, se prepararam, a gente não voltou. Tô numa aqui e o Rodolfo tá ali. Pra onde a gente tá indo, amor? Não é jovem. Não é jovem. Não é jovem.